Vai, começam a falar Porque tá tudo melhor pra mim Eu escolhi essa fantasia Porque eu sou Leão doente Sou fredor E ganhei meu Posseiro azul modesto Eu, agora eu A minha fantasia é porque eu sou a índia Conival Porque você inspirou nela Porque eu achei tudo a ver É porque ela é nega Porque você não é nega Eu vim de antes Principalmente pra Compensar o que eu fiz Eu já me vesti esse ano De Angélica A dona Pra compensar eu vim de antes Dá pra falar Dá pra ouvir? Dá Eu vim de morte Porque eu sou bem frutada Com ela Essa é bonita né? É Carol Carol Ela veio de prazer de ar Porque ela quer que ela Que ela...